Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e voltando aí com mais um episódio do Modo Carreira no FIFA 17. O Modo Carreira tá pegando fogo galera e agora a gente vai ter partidas dificílimas aí pela frente. E a próxima nada mais, nada menos do que contra o Tottenham fora de casa. A gente precisa dessa vitória pra colar, porque vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na tabela da BPL. Galera, é o seguinte, a gente tá na 13ª colocação e o Tottenham tá na 5ª posição com 15 pontos. Se a gente ganhar a gente vai a 14 cola nos caras e fica muito próximo ali também do pelotão da frente. Então a gente precisa dessa vitória porque depois a gente vai jogar em casa. Enfim galera, mas antes de começar a partida aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Dá uma compartilhada nesse vídeo aí com seus amigos e claro, deixa aquele like pra sempre fortalecer aqui todos os vídeos do Passando Controle. E dá uma passadinha também nas redes sociais do canal que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Vamos lá galera, avançar aqui. Vamos rapidinho no escritório ver o que tá acontecendo aqui. Vamos lá, proposta da seleção dos Estados Unidos. Gostaria, não sei se você tem interesse, a gente já viu isso e o Vard tá querendo jogar, fazer um rodízio no elenco, que é uma chance. E o Vard tá reclamando que ele tava jogando bem e a gente não colocou, mas a gente deu uma poupada. O Vard vai com calma, o Gray também tá querendo jogar aí e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Bem galera, botei o time aqui e só fiz uma mexida aqui. Coloquei o Vard meio pra esquerda e o Gabriel Jesus caindo pelo meio. Foi até uma sugestão de um inscrito, um salve pra ele. E galera, é o seguinte. Agora a gente vai a partida contra o Tottenham. Vambora lá, partida dificílima. Voltando galera, Premier League, Tottenham vs Leicester City. Vamos partir pra cima galera. Como a gente sempre tá fazendo, a gente tá dando alguns erros ali, eles são defensivos. Mas a gente tem chance aí de placar uma boa sequência e tem que aproveitar isso. A equipe do Tottenham é muito forte em casa. Mas a gente também tem um time qualificado. A gente tem que começar a sonhar nesse bicampeonato. Acho que a gente tem time aí. Pra brigar pelo menos, a gente não pode se entregar facilmente. A equipe do Leicester já foi campeã e não foi à toa. A gente aí manteu praticamente todo o time e reforçamos ainda. Então a gente precisa de mais. A gente tem elenco pra ganhar esse campeonato e tem o Hofei jogador muito bom. Só que a gente tem que contratar algumas peças que eu ainda acho fundamental. Por exemplo, eu não gosto muito dos dois laterais do Leicester. E a zaga, a gente vai ter que se desfazer do Tottenham. Porque eu acho que a gente vai ter que se desfazer ali do Morgan. Porque eu acho que ele não tá muito satisfeito por estar longe da sua família. E a gente tem que tomar cuidado, galera. Quando o Tottenham tem um Debelê, tem um time muito forte. Tem o Lamela também. E galera, é partir pra cima. Os times vão se cumprimentando. E vai rolar a bola. Vambora, vambora, Leicester. Vambora, rolando a bola. Começa o jogo. Pra cima dos caras, Leicester. Vambora. E olha só, vai vindo o Nihie. Bateu daí, perigo. O goleirão foi lá e pegou. Fez uma ponte, conseguiu ficar com a bola. E vem bola aí, o som já vai levantar. Vamos tirar daí, time. Vamos tirar daí. Cadê? Não tem ninguém. Ninguém cortou a bola. Vai vindo. Tira a zaga agora. Vambora, vambora, Marre. Tira a bola daí. Voltou. Pra fora. Bolão pro Vard. Boa, Vard. Se manda. Na velocidade, cadê a falta? Volta, Juizão. Cadê o cartão? Cadê o cartão? O Tripper fez uma falta ali. Ele vem com o cartão. Mostra. Tem que botar moral mesmo logo no início. Se não vira a bagunça. No bolo. Vamos jogar essa bola no bolo. Olha a bola levantada. Tchaliano tentou aparecer. Não conseguiu. E a zaga cortou. Partiu pra cima. Ele vai embora. Ele é habilidoso. Jogou pra... Ele atira a zaga. Vai voltando de novo. Agora. Vambora, Tchaliano. Globo, vambora, Tchaliano. Não é assim. A gente cresce na partida. E vai dominando por enquanto o Tottenham. Na casa deles. Bolão, Gabriel. Jesus não vai pegar. Mas faz ali a barreira. E quase que consegue, hein? E olha só. Vai vindo o Tottenham com o Lamelo. Tchaliano Globo. Conseguiu recuperar e perder. O Lamela segue. No perigo. Bateu. O nosso goleiro é mito demais. E o cara vai lá e pega a bola. Que chute perigoso o Lamela, hein? A gente tem agora aí um lance perigoso contra a gente. Vamos tirar daí. Vamos tirar daí. O goleiro saiu ali e conseguiu ficar com a bola. Olha só o Tchaliano Globo vindo. Olha o Tchaliano Globo vindo. Jogou. Olha aqui. Bolou pro Mahrez. Vai vindo. Com perigo. Pode ser o primeiro. Bateu pra fora. Quase. Quase. O Mahrez faz o primeiro. Que chance que ele desperdiçou. Bateu ali. Rasteiro. Acho que a única coisa que ele podia fazer. E a gente perde uma grande chance aqui com camisa 26 do Leicester. E a zaga erra ali. O Lamela vai aparecendo de novo ali pela direita. Tá vindo o Lamela. Tira daí. Tira aí a cabeçada. Gol do Tottenham. Um mole na nossa saída de bola ali. Totalmente inocente. E aí o Lamela colocou essa bola na cabeça do jogador do Tottenham. E o goleiro nada pode fazer. A zaga também deu uma falhada. A gente já sabe que essa zaga no alto é um deus de uns acordos. Agora a gente vai ter que crescer aí. Vai ter que ser gigante pra tentar empatar isso ali no primeiro tempo. E em busca da virada que a gente veio aqui pra ganhar. Não pra empatar. O Ali que fez o gol. E vamos lá time. Vamos acordar. A gente tava bem na partida. Um mole total. A zaga parou. Vem o som. Com perigo. Olha o Tottenham. Pra cima da gente. Bola levantada na área de novo. Cortou agora a zaga. Essa bola levantada na área tá um perigo. Os caras tão explorando muito isso. Agora o Marrê se manda na velocidade. Cadê ninguém pra pegar ele? Agora cadê? Vamos lá Gabriel Jesus. Vamos lá Gabriel Jesus. Bola no Tchaliano Gloo. Quem sabe agora o Tchaliano Gloo ajeitou pro Vardy. Vardy vai cortar. Perdeu Vardy. Não. Na hora de fazer o gol o Vardy perdeu. As melhores chances da gente no primeiro tempo. De novo Vardy. De novo Vardy. Não consegue. Agora tome contra-ataque do time do Tottenham. E final de primeiro tempo. A gente teve chance de empatar. Mas vamos lá. Vamos com esse espírito. A gente consegue com certeza empatar no segundo tempo. Galera vai ter mudança aí. No lugar do Nabil vai entrar o Moussa. O Dembélé. E cara o Dembélé é perigoso demais. A gente tem que tomar cuidado agora. Os caras vão vir pra cima. Rolando a bola pelo segundo tempo. Vambora Lesser. Agora a gente tem que crescer. Tem que ser gigante. Tchaliano Gloo jogou. E bolão pro Vardy. Vai se mandando na velocidade. Quem sabe agora Vardy. Quem sabe agora Vardy bateu daí. O goleirão fechou. Não apareceu ninguém pelo meio. Vardy teve que chegar chutando ali. Cadê cara? Ele podia até jogar atrás. A gente podia até jogar atrás ali. E nada pode fazer. Agora levantar essa bola na área. Quem sabe não aparece alguém ali pra cabecear. Olha a bola levantada na área. Vai voltando de novo ali no Tchaliano Gloo. Cadê? Não tem ninguém. Tchaliano Gloo jogou pra área. Olha o Gabriel Jesus. Quase, quase. E olha só. Vai vindo ali. Pode fazer o segundo gol. Não, Tchaliano Gloo. Outro mole da nossa equipe. A gente para de novo. Sistema defensivo todo muito mole. Tô achando que a gente vai ter que abrir os cofres aí mesmo. Pelo menos um volante ali. O Mendes não tá dando muita conta. Olha como é que o Ali entrou livre pra fazer esse gol. E ninguém deu cobertura, cara. É brincadeira demais isso. É brincadeira demais, cara. É brincadeira. Vamos lá. A gente vai ter que pelo menos buscar esse empate. Ficou muito difícil agora. Tô vendo o Rose de novo. Jogou a bola pra área. Olha que bola pro Ali. Pode sair o terceiro. Ah, goleiro não. E a gente toma um varreio aqui do Tottenham. O equipe se estruturou totalmente depois do gol. Olha essa. O goleiro aí falhou demais, cara. Falhou demais. A gente vai ter que sensar seriamente de dar uma chance pro outro goleiro. Porque ele tá mostrando mais futebol que o goleiro titular até agora. Olha o Arbotton. Tentou cortar, não consegue. Cara, que partida faz o Tottenham. Tá sufocando a nossa equipe. Não tá conseguindo nem sair. A equipe parece que morreu depois que tomou o primeiro gol. E final de jogo. Um varreio. Um passeio. Destruíram a gente aí no segundo tempo. Jogaram muito bem a equipe do Tottenham. Dá uma olhada, galera. Nosso futebol foi muito ruim. Nesse segundo tempo, principalmente. Enfim, galera. Vou tentar mexer nesse esquema tático aqui. Vou botar um outro esquema tático. Porque o que que acontece? Nossa equipe tá muito ruim. Lá na frente o time tá indo muito. Não tá voltando pra marcar. Eu vou tentar botar um esquema um pouquinho que reforça o nosso setor defensivo. Galera, eu dei uma mudada aqui pra o 4-2-3-1. Só que eu coloquei o Vardy aqui pra chegar bastante ali pelo lado. E também o Mahrez. E aí, chegando no meio, o Gabriel Jesus Mais lá na frente. Galera, eu vou tentar dar uma mudada pra ver o que acontece. Porque o time tá muito mal ali defensivamente. Talvez ele vai dar um pouquinho mais de equilíbrio no meio de campo. E vamos dar uma avançada aqui. Vamos colocar o seu jogador pra treinar aqui rapidinho. Vamos dar uma simulada aqui agora, galera. Pra ver o que acontece. E eu vou colocar esse Ray ali também pra dar uma treinada. O moleque é bom. Olha o Gabriel Jesus aumentou bastante. Alguns jogadores convocados. Galera, a gente recebeu proposta aqui pra treinar a seleção do Peru. Mas eu tô querendo mesmo a seleção do Brasil. Vou dar uma esperada pra ver pelo menos uma temporada. E professor, obrigado por me escutar e me colocar pra jogar. Quero aproveitar o bom momento que vivo. E o Ray também vai ter chance aí com certeza agora. E a gente vai ter partida dificílima contra o West Brom. Vamos dar uma olhada rapidinho na nossa classificação que a gente tá. A gente tá no 16º perigando demais. Precisamos ganhar essa partida de qualquer jeito. Porque a gente tá chegando próximo da zona ali do perigo. Zona de rebaixamento. Então vambora, galera. Partiu pra cima aí do West Brom em casa. Vamos avançar aqui. Voltando, galera. Premier League Leicester versus West Brom. Vamos partir pra cima dos caras aqui no King Power Stadium. A nossa casa. A gente tem que fazer a diferença aí. Porque a torcida vem junto quando a gente joga bem. E a gente tá começando a perigar ali na zona de rebaixamento. Precisamos emendar, galera. Umas três vitórias seguidas aí. Eu acredito que agora a gente vai ter uma sequência boa no campeonato. Com certeza. A gente não vai pegar tantos times aí da ponta. Mas olha só a diferença. Se a gente ganhar, a gente ainda passa o West Brom. E deixa eles numa situação complicada. Então é um confronto direto ali. Muito bom pra gente ganhar essa partida. E os times aí estão muito focados. Com certeza. E tá chovendo. Que sempre atrapalha um pouquinho o nosso time, né, galera. É difícil jogar com chuva. Principalmente a gente corte e tocar a bola. Vamos ver se esse esquema tático aí dá uma melhorada no time. E vai rolar a bola aqui no King Power Stadium. Rolando a bola. Vamos embora, Leicester. Pra cima do West Brom. Olha o Gabriel Jesus. Já voltou no Mendy. Cadê o Gabriel Jesus? Passou. Que bolão pro Gabriel Jesus. Vai sair. Ele cortou. Vai sair o chute. Cadê o pênalti, Juizão? O Juizão não deu nada. A gente teve a chance. Mas já começa a partir pra cima como a gente é acostumado. E vem agora o Marris aí. Tem que segurar essa bola. Tentou jogar pra ninguém. Ele não conseguiu. E olha só. A gente quase fica com a bola. Olha o Marris. Segurou o bolão. Que bola. Olha o Mendy. Pode sair o gol. Jogou pra ele. Olha o Gabriel Jesus. Vai aparecendo. Tirou o goleiro. Sensacional. Vai dando certo a nossa equipe aí. Vai jogando bastante bola. E era isso que eu queria do time, hein. Era isso que eu queria do time. Olha o Tchaliano Gloo. Olha o Tchaliano Gloo. Que bolão pro Gabriel Jesus. Pode sair agora. E o menino. Cortou. Vai sair o gol. Olha o Gabriel Jesus. Bateu. Defendeu o goleiro. Perdeu a chance o menino. Grande jogada. Conseguiu cortar. Entrou livre na cara do gol. Foi muito. Ali no meio. O goleiro fechou bem demais. O West Brom vai se safando, hein. Olha o Marris. Partiu na cobrança. Cadê? Não tem ninguém. A bola vai voltando de novo nele. Tem chance de levantar essa bola de novo na área. Olha só. Agora vai vindo. A bola vai ficando ali. A bola vai ficando ali. E conseguiu perder o Marris. Não era assim, cara. E agora nenhum lance de muito perigo no jogo. Além do Gabriel Jesus, hein. O time vai se segurando. Jogou o bolão ali. Olha o Tchaleno Gull. Apareceu o livre. Tchaleno Gull. Vai sair o gol. Olha o gol do Ruff. Cortou. Tira. Zaga na hora. Meu Deus do céu. Vem o West Brom com perigo. Vai sair o gol. Não, time. Gol do West Brom. Camisa 10 aí. Acabou com o nosso primeiro tempo. Estava muito bem, cara. Estava muito bem. Meu Deus. A equipe vai vivendo uma crise aí. Interna. Eu acho que vai perigando o nosso carro. Será que a gente vai ser emitido se continuar com esse futebolzinho medíocre? A gente tem que começar aí a mexer no time, cara. Fazer alguma coisa. Colocar o time pra tocar mais a bola. O time tava indo muito bem. Mas esse primeiro tempo foi muito ruim. Esse esquema não vai funcionando. A gente vai ter que voltar ali mesmo pro 4-3-3. E ver o que a gente melhora ali. Eu acho que a gente vai ter que repor algumas peças. Vamos rever no segundo tempo que a gente faz. Tá rolando a bola de novo. Vamos lá. Vamos tentar pelo menos esse gol aí no último ataque. O time tá muito recuado. O time tá muito recuado. E vem de novo. Olha o Jacob, cara. Olha o Jacob. E final de primeiro tempo. Primeiro tempo muito ruim da nossa equipe. Galera, vamos voltar com o 4-3-3. Vamos lá, galera, pro segundo tempo. Ainda não mexi no time. Só mexi mesmo no esquema. Coloquei um 4-3-3 ofensivo. Vamos partir pra cima dos caras. Olha o Fuchs. Levantou essa bola pra área. Pode sair o gol. Cabeçada. Tira a zaga. Ninguém tocou ali. O Morgan jogou pra fora. Olha o contra-ataque. Vai vindo o Mendy. O Vard tá passando aqui. A bola é nele. Isso, Vard. Vamos lá, Vard. Vamos lá, Vard. Cortou bonito. Vamos lá, Vard. Pra fazer o golaço. Vard ajeitou. Vai chutar ainda lá dentro. Gol do Leicen. Acorda o estádio. Vamos lá, torcida. Vamos em busca da virada. Que grande gol do Vard. Entrou livre e bateu o rasteirinho no canto. 1x1. A gente empata cedo. E o 4-3-3 ofensivo. O dedo do técnico vai dando certo. Vai funcionando. Vamos lá pra cima, Leicen. Vamos lá pra cima. Em busca de mais um gol pra garantir esses três pontos aí. Vamos lá. Vai rolar a bola de novo. Agora é todo mundo pra cima. É na raça e no coração. Vamos lá, Gabriel Jesus. Cortou. Não tem ninguém. Cadê a falta? Ele vai ficando com a bola de novo. Olha o Mendy. Olha o Mendy. Jogou pra trás. Vira o Walter. Cadê, time? Cadê, time? Ninguém passa ali. Ninguém passa ali. O Vard faz grande jogada. Vai bater daí. Tá lá dentro. Gol do Leicen. É vira-vira. E o Walter faz grande jogada. Bateu firme no cantinho. Comemora, torcida. Comemora que o Leicen vira-vira aqui no King Power Stadium. E agora a torcida vem junto. É uma loucura. Agora é continuar na pressão. Não vamos recuar, não. Nada de recuar. Não gosto de recuar o time. Só acho que a gente pode mudar um pouquinho o Gabriel Jesus. Grande jogada do Tialela Glui. Grande jogada. E não deu falta. E perdeu a bola na hora que não era pra perder. A Zaga tá toda exposta. Os caras vão se mandando. Os caras vão se mandando tirar essa bola logo aí. Jogar pra fora pra ter a substituição, hein. E agora falta contra a gente. Cartão amarelo pro nosso jogador. Pro Vardy. Voltou pra fazer falta. Galera, agora é recuar todo mundo. 89 minutos. Que jogão, hein. Que jogão. Olha a bola levantada na área. Vamos tirar daí, Zaga. Tá bonito, Simpson. Agora no contra-ataque. No contra-ataque. Isso, que bola. Olha o Gabriel Jesus agora. Segura. Jogou pro Dreamalter. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Gray. Segurou a bola. O menino entra na furada. O menino entra na furada e não consegue fazer nada. Agora tá demais o jogo. Tá lá e cá. E final de jogo. A gente vence aqui uma partida dificílima. Nossa equipe tinha se abalado muito depois do gol. Mas cresceu. A gente tem que manter o foco. Aí o dedo técnico mexeu no esquema ali. Colocou o time pra cima. A torcida do Leicester veio junto. Incendiou a partida. E a gente consegue três pontos importantíssimos aí na nossa luta. Dá uma olhada como é que a gente jogou bola. Mas enfim. Eles ficaram mais com a bola. Mas a gente foi muito cirúrgico e conseguimos aí essa vitória. Mas o Cecily empatou. Isso é bom. O time lá da frente empatar. O Southampton também perdeu. Então assim. Os resultados vão favorecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho na tabela galera. A gente tá ali quatro pontos da zona ali de classificação pra Euroleague e pra Champions. Que é o que a gente tá querendo. E o Arsenal disparou. Acho que pra título ficou aí praticamente impossível. São dez pontos. Mas claro. A gente tem que acreditar. Lógico. E a gente vai ficando muito perto ali. A gente tem que... A gente tá quatro pontos da Euro. E ao mesmo tempo a gente tá quatro pontos ali da zona de rebaixamento. Tá um campeonato muito equilibrado ainda. Mas a gente precisa dar uma emendada aí. E conseguir mais vitórias seguidas. Enfim galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E claro. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. E dá uma passadinha também lá nas redes sociais do Passando Controle. Que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Falou galera. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí